Uma das poucas leis que não passa é a lei de revisão da Constituição, porque exige dois terços. Portanto, Maria é qualificada, não é só Maria absoluta. Portanto, e aqui é importante voltar a dizer, o MPLA não pode, de forma nenhuma, pensar, sonhar, alterar a Constituição, pensar numa, alterar a Constituição a seu belo prazer, sem o voto da Unidade. Não é possível. E por isso aqui também aproveito para transmitir uma mensagem clara aos angolanos todos. Não haverá um terceiro mandato forjado, não haverá um golpe constitucional por via do grupo parlamentar, não vai passar, não é possível. Agora, as outras leis ordinárias, que só existem em Maria absoluta, infelizmente o MPLA tem Maria, as outras leis passam a exemplo da Lei do Orçamento Geral do Estado. Aqui é importante dar esta nota.